Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo de maquiagem, mas não é tutorial, meninas. Eu vou mostrar pra vocês um produtinho que eu adquiri há pouco tempo na loja da Sephora, que é essa caixinha... caixinha não, caixona, gente. Vocês vão ver o tanto de coisa que tem aqui dentro. Essa caixona da Sephora eu comprei na loja, no shopping. E, gente, tem muita maquiagem aqui dentro, muita, muita, muita. Eu vou mostrar pra vocês o que vem nessa caixa, vou falar pra vocês um pouco sobre o preço e o que eu achei dessa caixa. Então, vamos lá. A caixa, ela é assim. Você vê assim, você fala, nossa, é uma caixa pequena, né? Não deve ter muita coisa. Gente, tem muita coisa e ela abre muito, vocês não têm ideia. Vou mostrar. Aqui em cima tem... tá vendo esse fechinho? Aí você abre. Primeira abertura que ela faz, pros dois lados. Só na primeira abertura, gente, ela já fica assim. Essa parte aqui são gloss em várias tonalidades, tá vendo? Muito, muito bonito. E essa outra parte aqui são sombras, várias tonalidades de sombras. Vou aproximar pra vocês verem. As sombras... Tem tons de azul, tons de rosa, prata e os gloss. Será que só vem isso na caixinha? Será? Acho que não. Vamos lá, gente. Ela abre mais, acreditem. Primeiro que ela abre aqui em cima. Então, aqui tem um esperinho pra você se olhar enquanto você se maquia. E aqui tem mais sombras, meninas. Vou segurar assim, porque senão caem os pincéis. Tons de marrom, dourado, bem cintilantes, bem bonitos. Tons de roxo, branco, prata, verde. Aqui são sombras cintilantes. Então, você abriu a caixinha, tem o espelhinho e as sombras cintilantes. E aqui onde eu tô com o dedo pra não cair, são os pincéis pra passar as sombras. Tem três pincelzinhos muito legais pra passar sombras e gloss. Aí, vocês vão falar, nossa, que legal, mas acabou? Não, não acabou. Ela abre mais. Aqui do lado tem umas gavetinhas. Olha o tanto de gaveta, gente. Olha o absurdo de coisa que vem, gente. É muita coisa. Toda essa parte daqui são gloss e sombras cremosas. São um, dois, três, quatro, quatro andares de gloss e sombras cremosas. E aqui embaixo, no último, são blushes. Ó, nesse último aqui. Tem três tonalidades de blush. Então, isso é desse lado. Vamos fechar as gavetinhas. Vou mostrar pra vocês o que tem do outro lado, porque, acreditem, ela abre do outro lado também. De novo, várias gavetinhas, várias meninas. Aqui são só sombras, meninas. Então, aqui tem vários tons de azul, tons de verde. Tudo cintilante, gente. Muito legal. Aqui embaixo são tons de verde, amarelo, tons de cinza também. Tem os tons de preto, bem legais. Os pretos são super pigmentados. Quer ver? Vou até mostrar pra vocês. Ó, gente. Mega pigmentado, né? E eu passei... Só encostei o dedo e já ficou assim. Então, são bem pigmentados. E aqui são sombras cremosas. E aqui embaixo, mais alguns tons de sombras, bem cintilantes. E aqui são iluminadores. Três tons de iluminadores. Vem tudo isso nessa caixinha. E aí você vai e fecha ela e ela fica uma caixinha pequena. Então, vamos lá. Vou contar pra vocês o que eu achei dessa caixinha. Pontos positivos dela, gente. Ela é muito pequenininha. Ela é um quadradinho. Então, com certeza, esse é um ponto super positivo pra essa caixinha, que é o tamanho dela, gente. Ela não ocupa espaço nenhum. Por ser muito pequenininha e quando você abre ela, ela fica gigante. Então, isso é muito legal. Outro ponto positivo que eu achei é que ela vem com muita coisa, muita coisa mesmo. E vários tons de sombra. Então, assim, você tem nessa caixinha, você não precisa comprar sombra nunca mais na sua vida. Porque aqui tem todos os tons que você vai precisar de sombra, gente. Tem sombras cintilantes, sombras opacas, sombras cremosas, sombras em pó. Enfim, tem vários tons de sombra. Você não precisa comprar mais, porque aqui já vem muito. Também tem bastante gloss. Então, pra quem gosta de gloss... Tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta só de batom. Mas pra quem gosta de gloss, vale a pena, porque ela tem muitos e muitos tons de gloss. E tem também iluminadores, blushes, que são muito bons. O que eu posso falar da maquiagem da Sephora, da marca da Sephora, é que é uma maquiagem muito boa. Vocês viram, as sombras são pigmentadas, gente. Dura bastante no olho. São de boa qualidade, sabe? Porque eu já vi milhões de caixinhas dessas e palhetas dessas que vendem um monte de coisas gigantes e tals. Mas a qualidade das sombras não são bacanas. Eu já usei sombras de palhetas que deram alergia. Então, assim, eu acho que o ponto positivo dessa caixinha é que ela não te dá alergia. As coisas são de qualidade. Pontos negativos, gente. Essa caixinha, ela é cara. Ela custa 250 reais. Não é um valor acessível pra todo mundo. Não é um valor barato. Porém, pro tanto de coisas que vem nela e pela qualidade do produto, acaba valendo a pena. Pra quem que eu aconselho essa caixinha? Eu aconselho pra pessoas que não têm muita maquiagem. Por que, gente? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita maquiagem. Eu compro direto maquiagem em diversas lojas, enfim. Eu tenho bastante sombra, eu tenho bastante gloss. Enfim, tudo que tem aqui, eu já tenho muito. Então, pra quem já tem muita maquiagem, eu não aconselho. Por quê? Porque você acaba deixando essa caixinha de lado. Então, eu aconselho essa caixinha pra quem tem pouca maquiagem. Por quê? Pra quem não tem muita sombra, pra quem não tem muito pigmento. Não tem variedade de coisas. Eu super indico essa caixinha. Porque aí você vai ter tudo que você precisa aqui. O que eu posso dizer é que o produto é muito bom. Eu comprei na loja da Sephora, do Shopping Morumbi. Tem o site da Sephora também, que eles vendem essa caixinha. E que eles vendem produtos da marca Sephora. É caro, mas é um bom investimento. São produtos de qualidade. E que realmente vem bastante coisa. Então, isso atrai bastante a gente. Pequena, compacta. Apesar de ter muita coisa e de abrir ficar gigante. Ela fecha assim e fica pequena, compacta. Então, eu recomendo pra vocês, meninas. Vale super a pena. Quando eu comprei, eu fiquei doida, alucinada, apaixonada. Assim, virou meu xodózinho. Porque ela é muito fofa. Ela vem com muitas coisas. E nós, viciadas em maquiagem. A gente fica doida quando vê um produto desse, né? Mas, eu indico mesmo pra galera que não tem muita maquiagem. Apesar de ser um produto caro. É um produto que vai durar muitos e muitos e muitos meses. E que você vai ter tudo o que você precisa aqui. Então, é isso, meninas. Eu queria compartilhar com vocês a minha nova aquisição. Que é essa caixinha de maquiagens da Sephora. Que eu estou apaixonada. Então, eu tinha que dividir isso com vocês. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu. Pra receber todas as novidades. A gente tem muitas coisas de maquiagem vindo por aí. Pra quem gosta de maquiagem. Enfim, esse é um canal de variedades. Onde você encontra de tudo um pouco. Então, eu acho que faz o gosto de todo mundo. Então, vale a pena se inscrever. E é isso, meninas. Se vocês gostaram, dê um joinha nesse vídeo. E é isso, meus amores. Beijos rosas. Até daqui a pouco. Tchau.